Oi, meus amores! Nessa quarta aula do curso de tricô para iniciantes, você vai aprender a fazer o ponto tricô e o ponto meia juntos, tá? Muito fácil, muito simples de fazer. Então, vamos ao passo a passo. Você que já acompanhou as aulas anteriores aqui do nosso curso, você já aprendeu a fazer o ponto tricô e o ponto meia. Então, você tá com essa amostrinha. Então, nós vamos pegar essa amostra aqui e vamos continuar fazendo o nosso curso. Então, vamos lá! Vamos relembrando aqui o ponto tricô. Então, vamos lá! Dei uma soltadinha, mas vamos ajeitar de novo e vamos continuar aqui. Vamos fazer o ponto tricô. Então, vamos relembrando o jeito que nós fizemos o ponto tricô. Agora, vamos fazer o ponto meia. Lembra da posição que ficava a linha no meu dedo pra fazermos o ponto meia? Lembra também na posição das agulhas? Então, vamos aqui relembrando. Quando você praticou, né? Então, agora você já sabe fazer o ponto tricô e o ponto meia, tá vendo? Nós levamos a linha lá pra trás e vamos fazer o ponto meia. Vamos voltar a linha aqui e vamos, então, fazer o ponto tricô. Agora, olha o jeito que eu tô fazendo. Eu estou fazendo o ponto meia, como nós já fizemos, você já aprendeu a fazer o ponto meia, e eu vou fazer o ponto tricô. Você viu que eu não estou mais soltando a linha, tá vendo? Eu só estou mudando a posição da linha sobre a agulha pra fazer o ponto meia, mas o ponto meia eu faço do mesmo jeito. Volto a posição em ponto tricô e olha só, vou fazer o ponto tricô. Tá reparando que eu não estou soltando mais a linha? Tá vendo? A linha fica aqui, ó, no meu indicador e no meu polegar, estou segurando bem firme. Então, eu mudo mesmo só a posição das agulhas referente à linha, tá vendo? Eu faço, então, o ponto meia que você já aprendeu, e agora eu coloco na posição de ponto tricô e vou fazer o ponto tricô. Então, eu não estou soltando a linha, a linha está bem firme aqui, presa entre meu polegar e o meu indicador. E eu continuo fazendo aqui o nosso ponto meia, que você já aprendeu a fazer o ponto meia desse jeito. Lembra? Olha só, como é fácil de fazer. Continuo segurando a linha, coloco na posição de ponto tricô, eu vou fazer o meu ponto tricô. Soltou, não tem importância, acontece mesmo, mas vamos lá continuando. Tá vendo? Eu estou com a linha, passo a agulha, você viu que eu passei a agulha por baixo da linha, eu faço, então, o meu ponto meia. Passo a agulha aqui, olha só, em posição de ponto tricô e faço em ponto tricô. É feito do mesmo jeito, tá vendo? Eu estou segurando a linha, estou fazendo aqui o meu ponto tricô. Vou passar a agulha por baixo, né, da linha que eu estou segurando, e eu faço, e a linha fica por cima da agulha, você reparou? E aí, eu faço o meu ponto em meia. Então, eu vou fazendo essa manobra com as agulhas na linha presa nos meus dedos aqui, tá vendo? Então, você vai fazendo devagar, não tenha pressa, tá bom? Vai fazendo a sua manobrinha aí, vai reparando bem o jeito que eu faço. Se você não conseguir de primeira, não tem importância, tá? Vai fazendo devagar, pare o vídeo se você precisar de parar o vídeo, pra você dar uma praticada. Se você tiver que continuar olhando eu fazer, pra você ir aprendendo, pra você depois fazer, então, você passa isso. Veja o jeito mais fácil, tá? Pra você aprender a fazer essas manobras. Mas é muito fácil, depois que você praticar bem, você conseguir mesmo, você vai ficar craque nessas manobras com a agulha e a linha, tá bom? Então, vamos aqui fazendo, então, o nosso último ponto. Estamos ainda na nossa primeira carreira, vamos fazer aqui o último ponto, que é em ponto meia. Certo? Então, fizemos todos um ponto tricô e um ponto meia, assim foi essa nossa primeira carreira. Vamos lá, voltando o nosso trabalho. Vamos continuar aqui, lembra o primeiro ponto? Isso, em ponto tricô, a linha, olha a posição da linha nos meus dedos, já estou firmando aqui, segurando. Então, vamos lá. Ponto tricô, o ponto meia, olha só a manobra que eu faço com a agulha da mão direita. Passo ela por baixo da linha. E vou fazer o meu ponto meia, como eu sempre faço, como você aprendeu a fazer o ponto meia. E assim, nós vamos... Escapou, não tem importância, vou lá, pego de novo. É bom que aconteça aqui, pra você ver que escapar é fácil, tá? É muito fácil de escapar, então, isso é bem natural mesmo. Então, se escapar o seu aí, não se irrite, é normal isso acontecer, tá bom? E assim, nós vamos continuando, vamos manobrando aqui, e vamos fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Olha só como é fácil de fazer o nosso ponto tricô. Vou voltando a linha pra cima da agulha, e eu faço, então, meu ponto meia. Olha só, então, eu estou com meus dois dedos aqui da frente, que eu tô com a mão esquerda, então, os dois dedos está segurando a linha firmemente. E os três dedos restantes, que minha mão tem cinco dedos. Então, os três dedos restantes estão lá atrás, segurando a parte de trás da agulha, tá? Então, é essa manobra que eu estou fazendo. Eu estou com as mãos sobre a mesa pra facilitar o vídeo, tá vendo? Um tricô e um meia, um tricô e um meia. Então, as minhas mãos estão sobre a mesa, pois eu estou aqui diante da câmera filmando pra vocês essa aula. Então, se você achar que é melhor você também fazer nessa mesma posição, com as mãos e os braços apoiados sobre a mesa, você faça também desse jeito. É o jeito que você achar melhor, tá? Agora, se você achar melhor fazer o tricô com as mãos soltas, você sentada numa poltrona e os braços soltos, você que sabe, é você quem manda, tá bom? Ou se você for sentar em uma poltrona de braços, né? Aí, você coloque os seus braços apoiados nesses braços da poltrona e aí também você dá pra você tricotar dessa forma. Então, essas são sugestões, é o jeito que você achar melhor. Se você apoia as mãos e os braços, ou só os braços, tá? Ou deixe tudo solto, tá? Os braços e as mãos, e aí você vai trabalhando. Mas, no começo, eu acharia melhor você apoiar os braços e as mãos, como eu estou fazendo aqui, tá? Quando você tiver mais prática, aí sim, você poderia fazer com as mãos e os braços soltos, tá bom? Essa é uma sugestão. Então, vamos lá. Vamos continuando. Você já conseguiu aí fazer essa manobra? Se você não conseguiu, como eu falei pra você, pare o vídeo, relaxe um pouco, Respire profundamente, tá? Se você estiver irritada, irritado, e depois você volte aqui, pois eu não vou sair daqui, vou continuar aqui te esperando, tá bom? Aí, você volta aqui e continue com o vídeo. Desse jeito, bem calma, bem tranquila, faça a sua aula com tranquilidade. Então, estou fazendo aqui o meu último ponto, então, da nossa segunda carreira, que é o ponto em meia, Depois, nós estamos repetindo os pontos, é sempre assim, um ponto tricô e um ponto meia, tá vendo? Então, tá ficando um ponto tricô sobre o ponto tricô da carreira de baixo, e o ponto meia sobre o ponto meia da carreira de baixo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos posicionar aqui, olha só, eu segurei, tá bem firme aqui a linha, e eu vou começar, então, com o meu ponto tricô. Vou fazer essa manobra, então, e eu vou fazer, então, o ponto meia, tá? Então, aqui, vamos fazer o nosso ponto em meia. Então, eu estou fazendo devagar, para que você veja bem como se faz, tá? E agora, eu vou fazer, então, o ponto tricô. Vamos lá, vamos fazer o nosso ponto em meia. E vamos, então, fazer o nosso ponto em tricô. Deixa eu ajeitar aqui, segurar bem a linha, e o ponto em meia. E logo em seguida, olha só, logo em seguida, eu faço o ponto em meia, eu já coloco em ponto de tricô a minha linha. Então, já fica nessa posição preparada, tá vendo? Olha só. E assim, nós vamos fazendo. Então, eu faço aqui o ponto em meia, já ponho na posição de ponto tricô e puxo o ponto lá da agulha esquerda, passando para a direita. Vamos novamente. Vou fazer, então, aqui o ponto em tricô. Passei em posição de ponto em meia, vou fazer o ponto em meia. Fiz o ponto aqui em meia. Puxei o ponto aqui. E quando eu puxo de uma agulha para a outra, eu já coloco na posição em ponto tricô e automaticamente já vou fazer o ponto em tricô. Então, é assim que eu vou fazendo o ponto em meia. Olha só, já está em ponto em tricô, a linha, e aí o próximo eu faço em ponto tricô. Repare novamente como eu faço. Vou fazer em ponto em meia. Puxei aqui a linha, coloquei na posição de ponto tricô e passei um ponto para a outra agulha, tá vendo? Agora, eu já faço em ponto tricô. Então, isso é uma manobra um pouco rápida, tá vendo? Olha só. Agora, eu já ponho em ponto tricô e passo de uma agulha para a outra. E retiro o ponto da agulha que estava na mão esquerda. Repare novamente como eu estou fazendo, olha só. Vai reparando, faço em ponto tricô, puxo, coloco na posição e depois eu retiro completamente o ponto. Olha assim como está a posição das minhas mãos, né? Então, estão desse jeito. Os três dedos estão lá atrás, apoiando a agulha da mão esquerda, né? A agulha esquerda. E é assim que eu estou trabalhando o ponto tricô e o ponto em meia, fazendo os dois juntos ao mesmo tempo. E assim, nós vamos fazer aqui o nosso último ponto. Olha, ele deu uma escapadinha, ele é danadinho, ele escapa mesmo. Tá? Isso é normal, é só a gente pegar de volta e continuarmos aqui o nosso trabalho. Vamos fazer ele em ponto em meia. Tá vendo? Olha só como ele vai ficando. Vamos retornar aqui e vamos, então, continuar fazendo, tá? Então, vamos fazer juntos, vamos fazer em ponto tricô, sempre em ponto tricô. Espero que você já tenha pegado e agora você esteja só praticando, tá? Olha a posição das minhas mãos. Estou mostrando pra você novamente, para que você fique bem familiarizada, tá? Com a posição das agulhas em sua mão. Não force as mãos, tá? Não é questão de força, é questão de jeito. Então, repare se você não está colocando muita força nas mãos. Se você estiver colocando força demais, você estará também aumentando a dificuldade, tá bom? Então, o aprendizado vai ficar um pouco mais difícil. Então, dê um jeito de dar uma relaxada e ficar com os braços e as mãos menos tenso possível, tá? Quando nós estamos aprendendo algo novo, geralmente nós fazemos isso. A gente tensiona demais as mãos, os braços, os ombros, muitas vezes a nuca, até a cabeça. Muitas vezes nos dá dor de cabeça, mas é por causa disso. É por causa da tensão. Então, a gente tensiona demais, deixa tudo duro, rígido. Então, é por isso que acaba provocando uma certa dor de cabeça. Então, se estiver acontecendo isso, eu sugiro que você para de fazer aqui a nossa aula. Dê um relax pra você, tá? Dá uma relaxada e depois você volta, tá bom? Volte mais relaxada e aí vai deixando os braços e as mãos mais soltas, tá bom? O pescoço também, os ombros, tá? Então, vamos lá. Vamos terminando aqui, então, os últimos pontos dessa nossa outra carreira. Que eu nem lembro mais que carreira que nós estamos, mas vamos aqui. Continuando ponto por pontinho, passo a passo aqui com a nossa aula. Então, assim nós vamos fazendo, olha só como já tá ficando o nosso ponto, tá vendo? Agora, é só a gente voltar aqui na posição e você vai continuar praticando, ok? Eu fiz mais e mais carreiras para que você veja como ficou o nosso ponto, tá vendo? Meia sobre meia, tricô sobre tricô, tá vendo? E assim ficou o nosso ponto. Esse é o ponto barra. O lado avesso também é do mesmo jeito. Esse ponto você pode fazer barrado para a blusa, tá? Ele é muito versátil esse ponto. Então, você fique com essa amostrinha aqui, pois nós vamos continuar aqui o nosso curso, tá? Você vai aprender mais pontos. Agora que você aprendeu a fazer o ponto tricô e o ponto meia juntos, agora nós vamos, ó, fazer muitos pontos diferentes, tá bom? Então, eu aguardo você aqui na nossa próxima aula. Beijos e até lá! Beijos e até lá!